Chegou a melhor época do ano, época de come e lance, claro que o prato feito vai ensinar muita receita natalina. Agora já vou dar a dica, olha aqui, tem pão, tem ovo, tem canela, já chuta um palpite aí do que a gente está falando? Já sabe, né? A boa e velha rabanada que a gente só vê praticamente uma vez ao ano, até reivindico que tenha mais, né Wanderlei? A gente está aqui com o Wanderlei Santos, personal chefe, é um prato típico dessa época, não tem jeito, né? É, tradicionalmente as pessoas consomem só no Natal, mas isso não quer dizer que seja obrigatório, pode consumir o ano inteiro. Pois, a tia que sempre faz ali, fica encarregada, pode fazer mais, tia, não só no Natal, né? Faz falta também. Agora, é facinho? Porque eu já comi, mas nunca vi fazendo, é simples? Fácil, rápido, em 10 minutos eu concluo uma porção para 18 pessoas. E é baratinho, né? Barato, essa porção, por exemplo, para 18 pessoas custa em média 23 reais. Agora, o pão, ele tem que ser o amanhecido? Não necessariamente, ele pode ser fresco como amanhecido. Aconteceu comigo de não encontrar ele amanhecido, eu comprei ele fresco, bastei deixar 10 minutos no congelador. Ah, tem truque então. Isso, esse é o truque. Vamos começar então, só que antes, anota os ingredientes aí. Vamos usar um litro de leite, cinco pães, meia caixinha de leite condensado, noz moscada a gosto, cinco ovos, açúcar refinado e canela para empanar, uma colher de essência de baunilha e um litro de óleo. Ingredientes anotados, qual que é o primeiro passo, Vanderlei? O primeiro passo é cortar o pão em uma espessura de um centímetro e meio, um dedo e meio. Pode pegar aqui, vamos fazendo então, que aí você já vai me dando as dicas. Nossa, o pão tá cortado e agora qual que é o próximo passo? O próximo passo é montar o leite com o leite condensado. Vamos lá? Vamos lá. Aqui a gente tem mais ou menos quanto de leite? Aqui tem um litro, se você quiser menos doce, põe um litro inteiro. Se você quiser mais doce, você põe menos leite. Porque o leite vai dar uma quebrada no doce ali do leite condensado, dos outros produtos. Quanto mais leite, menos doce. Menos doce. Perfeito. Eu vou colocar um litro, porque como ele já vai o açúcar e a canela, já vai ficar mais doce. Mais doce. Certo? E aí já mistura então? Já mistura o leite condensado. Meia caixinha, né? Meia caixinha só. Em seguida você põe a noz moscada, é opcional, não é obrigatório. E por último, a gente põe a essência de baunilha também, é opcional. Agora você vem com os ovos. Cinco ovos nós temos aqui, né? Aquilo segredinho de sempre, né? Você quebra numa vasilha a parte, porque você não... Corre o risco. E tem uma surpresa pra gravar. Já aconteceu comigo e é péssimo, né? Você adicionar o ovo ali e ele tá estragado. Isso. Essa é uma dica que eu... Um por um. Um por um. Eu vou colocando aos poucos. Na verdade você gasta cinco ovos. Mas como eu vou fritar aos poucos, eu vou colocando aos poucos pra não ressecar. Misturou bastante, tem que misturar direitinho o ovo. Pronto, o ovo tá misturado. Agora tá aqui. Deixa ele aqui. Eu vou usar as mãos que foi devidamente esterilizada. Você não precisa mergulhar o pão inteiro. Basta molhar de um lado, de um outro, pra ele não ficar muito encharcado. Hum, eu pensei que já jogava tudo ali. Não pode. Você pega com um garfinho. Agora vou ao penúltimo passo. Já é rapidinho assim? Rápido. Coloquei mais ou menos um dedo de óleo na panela. Ele vai mergulhar? Ele tem que mergulhar ou não? Não necessariamente. Você frita de um lado e vira do outro. E é um processo muito rápido. Gordura quente. Gordura pré-aquecida já. Inclusive, eu já havia aquecido antes, pra gente ganhar tempo. Então, isso aqui, ó, pra não ficar encharcado. Papel pro alho. Tem que colocar, que se não... Tem que colocar. Pra absorver ali o excesso. Ah, o que que eu vou fazer? Vou pegar a rabanada. Vamos lá. Vou testar. Ó, ainda tá frio. Ela tá previamente aquecida. Já dá? Já. Já dá. Já dá. O segredo é você fritar de uma a uma, pra não encharcar. Já deu aquela borbulhadinha. Sim. Rabanada fritinha. E agora sim a nossa finalização, né? Porque rabanada sem a canela ali em pó, sem o açúcar refinado, não é rabanada, né? Isso. Geralmente as pessoas usam o açúcar cristal. Eu optei pelo açúcar em pó pra dar uma leveza, pra não ficar muito enjoativo. Ficar tão pesado ali, né? É refinado, né? Isso, açúcar refinado. Vamos lá, então. Aqui a gente põe o açúcar. Uma dica, pra quem tem pressão alta, não abuse da canela. Por isso que eu falei que é opcional também, tá? Aqui você põe e vai misturando. De acordo com o que ela for ficando meio marrom, quase no tom da rabanada, é o ponto que já pode ser empanado. Só passar a rabanada agora? Agora pode usar a mão mesmo. Sim. Deu uma esfriadinha, já pode empanar. A vantagem é usar ele congelado por isso, porque ele rapidinho esfria. E olha só, a gente tava falando da beleza que pode ficar o prato, né? Um exemplo tá aqui. Ele montou aqui a rabanada junto com raspinha de limão siciliano. Isso. Tem também folhinha de alecrim e uma pimentinha aqui no meio, que deu um toque todo especial e natalino, né? Verde e vermelho aqui. Como fosse o nariz da rena. Exatamente. Tem aqui, lembrando, uma reninha. Agora, a melhor parte é experimentar, né, gente? A gente vai acabar com essa decoração aqui, mas é por um bom motivo. Bora, Valeria? Bora. Vamos lá. Você é a primeira. Vou pegar aqui o mais maraninho que eu gosto. Maravilhoso. Tava com saudade, viu? Porque é só uma vez ao ano. Muito bom. E eu vou dar uma dica, viu? A gente não mostrou lá, mas a raspinha do limão siciliano fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Muito gostoso. E um toque cítrico. Fica a dica. Obrigada, viu, Vanderlei? E eu vou me jogar aqui. Hum. Hum, hum, hum. Tchau, 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 tchau.